Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar pra mim Sei que seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a contradizer tudo que eu já vivi Se essa letra te incentivar e você me mudar vai fazer falta Se no job eu te encontrar, não vou te criticar, tá de parabéns Sem você não tem rolê, se tu dizer você senta bem, senta bem Então só, tô no chão, tô no chão, tô no chão Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar pra mim E seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a contradizer tudo que eu já vivi Se essa letra te incentivar e você me mudar vai fazer falta Se no job eu te encontrar, não vou te criticar, tá de parabéns Sem você não tem rolê, preciso dizer você senta bem, senta bem Então só, tô no chão, tô no chão E aí